Oi, é pra você que não me conhece, eu sou o Lois e se me deixe com mais um vídeo. Galera, é o seguinte, a HSP criou uma corrida aí e tá escrito LAB nela. O que significa isso, a HSP? É possível que é labirinto, né? Tem um labirinto nela. Ah, HSP com esses negócios aqui, né? Beleza, mas vambora, hein, galera. Corridinha aí com o negócio de Hot Wheels, né? Tem as pistas de Hot Wheels. Traveçando. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, vambora, mano. Galera, a gente tá com um probleminha aí no Forza, mano, que você só vê que tem 7 pessoas no comboio. E tinha 10. Pô, mas pique negra todo mundo. Mano, o Forza tá com essa criação nova aí, mano. Às vezes a galera que tá jogando no Xbox lá não consegue entrar às vezes, mano. Então tá caindo muito, a gente tá tendo problema aí. Teve uma vez que a gente foi jogar aí e caiu... Foi só 3 pra corrida, mano. Mas aí fazer o quê, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Pra fazer isso, né? Então vambora. Tô com um carro cor de abóbora. Ó, que mentira, berinjela. Cuidado, hein, Lipe. É berinjela atrás de tu, hein? Ah, ah, ah. Acabei de abróbora. Acabei de abróbora. Acabei de abróbora. Filho, tu tá vendo? Ó, a linha de traçado tá aparecendo pra vocês? Não, não, não. Ela sumiu mesmo. Ela sumiu, sumiu. A guys, fica com essas doideiras dentro das corridas. É que fez pra có, com certeza. Não. Do nada. Tô falando, velho. O Forza, ele é... Ele é... Ruido. Isso é verdade. Tem algumas coisas... Algumas coisas do Forza. Aqui no começo da corrida não tá aparecendo a linha de traçada. O pessoal tá perdidinho. Isso é bom fazer corrida surpresa, velho. É, os caras saem entrando nos lugares... Você dá final de editar a corrida, né? É. E pitar lá não aparecer a linha de traçada. Isso é legal. O dia, ia ser legal, velho. Fazer umas corrida surpresa, o cara não saber pra onde é que vai. Porque a gente... Às vezes não sabe aonde é que vai, porque a gente tem a linha de traçada, né? Imagina se não tem. Exatamente. É, é só botar o caminho pro lado errado. É, o... Tem que ficar traçando o pet food pelo alto. É, exatamente. Aí você coloca o que foi explodido nas árvores e aí fudeu. Coloca a lembrina com tempestade. Corta a caminhada aí. Foi chegando. Cuidado, hein? A berinjela chegando aí. Acostaram, acostaram. Ó, ó, ó. Tá fuzoinho. O garoto berinjela, ó. Olha a berinjela empurrando. Oxe, tiro. Mano. Só vai. Ela tá normal, tá? Tô vendo que o Lodge fica assistindo aquele programa de TV do Zoro. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Nossa. O Lipe e eu, vagabundo. Não, nem aí, não. Ah, tudo mais ali. Eu vi a Kuma lá, não tava no perno. Passou um metro. Também vi a Kuma ali, mas o filho sovaca. Eu fiz aqui pra testar o carro. Só que depois, com a ideia veio e foi aí. Você colocou os negócios, né? Era pra ser uma corrida normal. Tá legalzinha, véi. Eu vi que o meu carro não faz curva. Mas ninguém fez aqui, filho. Ninguém fez a curva. Ninguém fez a curva. Ninguém fez a curva, cara. Essa curva aqui é o contrário. Ela é difícil pra caramba. Ela é difícil, cara. Eu sou o carro... Aquela é de subida, o carro não perde. É. Exatamente. O carro perde a aderência na subida. Cara, vocês tão curtindo essas corridas da Hot Wheels aí que a galera tá fazendo, mano? Eu falar com cê, véi. Os caras tão fazendo até Megazord na corrida aí, ó. Aí tem uma corrida que a gente fez aí. Não sei se já saiu, se vai sair. Pô, o Klaus criou e ele fez um Megazord, mano. Lloyd, mas como é que faz um Megazord na corrida? Vocês vão ver. Power Range. A costa tá virando é tudo agora. Power Range. E o Yu Rock Show. É, vai ter uma quadra de cabeça pra baixo. É o quê? Cabeça pra baixo. Olha lá. Nossa, amizade. Olha lá. Ali é o labirinto, aposta. Ali é a parte final. Mas não é o labirinto. Nossa, nossa construção carregando, cara. Porque ela vai aparecendo aos poucos, né? É. Vai se montando. Vamos quebrar a cabeça. Primeiro vai aliviando. Vai depois. Depois vai... Uma vez só, né? Olha, pega essa berinjela por trás daqui. Poxa, ali. Tá querendo pegar na berinjela? Ai! Vai, vai, porra. Coloca essa berinjela no liquidificador e fazê-la... Ela é... Não se passa. Olha, agora falando sério, velho. Agora falando sério, sem brincadeira. Eu não gosto de berinjela. Alguém gosta, velho. Eu gosto. A única berinjela que, tipo, de vez em quando, assim, minha mãe fazia... Hoje em dia eu não como mais. Eu comia, mas mesmo assim era... Mais ou menos era berinjela milanesa. O resto, meu... É isso que eu ia falar. A gente que faz lazana de berinjela. É, eu faço lazana de berinjela. Uma berinjela parmigiana. Caramba, coi. Não, eu não... Não, eu não sei não, velho. A minha mãe... Antepasto de berinjela é uma delícia. Era isso que eu ia falar. A minha mãe faz umas comidas árabes e ela faz um antepasto de berinjela. Cara, mas... Todo mundo fica... Se amarra, corte e tal, mas eu não consigo... É tipo um... É como eu lembro aquele negócio que você coloca no pastel? O... O vinagrete. É tipo um vinagrete, só que berinjela. Tá gostoso pra caramba. Não sei quem vai ser o primeiro. Ai! Não tô muito forte não, velho. Tá com a cara no pau, né, Lloyd? Não, não bate não, não bate não. Não bate não. Ele passou por fora. Olha, bebê. Ali dá pra passar pelo meio se você for devagarzinho. Não, eu passei por fora. Deixa aí, galera. Que que você não come de jeito nenhum nos comentários aí, velho. De jeito nenhum, velho. Não gosto de abóbora. Giló. Giló. Abóbora. Não gosto de giló não, coelhinho? Não gosto. Deixa eu falar. Mas é sério, eu também gosto. O lobo também não gosto de lobo. O lobo também não gosto de lobo. O poxa jeito. O coelhinho só come cenoura. É, é verdade. De lobo eu não consigo gostar. Velho, e não adianta falar assim, ah, você nunca experimentou, mano. Eu não adianto você falar que não gosta de uma coisa, se você nunca experimentou, velho. Você pode não querer experimentar. Mas falar que é ruim, você não pode não. Para Giló, eu posso falar que é ruim, porque eu já experimentei, velho. Deixa eu falar não. Oi. Não gosto é de pifinela. De que? Canela. Pifinela. Canela? Pifinela? Pifinela? Pifinela. 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 Meu carro caiu. Tem que ser um S2 ali. S2 acho que ia. Meu carro não conseguiu ir, não. Ah, S1, snob. S1? Pifinela. 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 Tô indo. Tô indo embora. Tô indo embora. Eita! Deixa eu reposicionar o carro agora para ver. Aí, agora foi. Eu consegui, mano. Ah, eu consegui. É só vocês caírem lá embaixo e virem pela linha de traçado. Ao que você chegar perto do checkpoint, você reposiciona o carro. Ah, estranho. Não, o meu nem caí, tá caindo. Que isso, hein? Não, o meu tá ficando certinho. Não sai, não. É o S1, eu lipo tão foda, vai dar. Aí, 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 isso aí. Consegue dar. Ih, eu tô caindo também, ó. Ai, meu Deus, vai cantar. Tá revirado pra... Mano, o Luke tá de lado, velho. Olha isso. É, eu tô preso. Eu consegui passar. Vamos mostrar isso aqui pra baixo. Olha, esse aí foi, ó. Que doido, velho. Ah, que doideira. Que doideira, velho. É que ali, você não tem que ir com tudo no carro mesmo. Ali, você não pode tirar o pé, não. Não, eu não tirei, não. É que eu bati na lateral, acho que o cabelo da velocidade. Pode ter sido. Qualquer dockzinha de escruta. Quer um spoiler? Porque tem uma corrida que é um looping feito de looping. Como assim, velho? Você pega um looping e na saída do loop, você coloca uma rampinha, uma reta e você estica com outro looping, outra rampinha, uma reta. Você dá um looping e aí você dá um looping dentro do meu. Agora não, tá? Ah, sacanagem. Caramba, velho, aqui. É, o que é de cabeça pra baixo. O looping de cabeça pra baixo e de cabeça pra... O loop... Cabeça pra baixo que foi feito, de cabeça pra... Ah, vocês entenderam, mano. O looping é de cabeça pra baixo. É, o looping com o meio de cabeça pra baixo e tem o meio de cabeça pra cima. Olha que desgrama, velho. Mano, o que que tu dá na cabeça a esses caras, velho? Dá moral, bicho. Que isso, velho. Que loucura, mano. Vai de boa. Vai, velho. Foi tranquilo ali, velho. Olha lá que doiteira. Ah, eu tô caindo lá. Ah, agora é o labirinto, né? Eu não tô conseguindo bem cair, velho. Ah, aqui, ó. Tem que reposicionar e quando voltar, já dá reto. Eu tô fazendo isso, então. Relaxa, o labirinto... Revirando pra direita, dá. Revirando pra direita. Ah, miserável. Vai pra esquerda. Caralho, eu achei que eu tava de boa, mano. Vai f*** o labirinto, galera. Nossa, mano. Quando é que não quer passar aqui agora, velho? Não, cai lá embaixo. Pé esquerdo. Petrol, hein, cara. E aqui também não cai. Pra cá, ó. Aqui, ó, aqui, ó. É. É sim, é sim. E, pô, agora vem pra cá. O certeza que vem pra cá. Opa. Opa. Arinha aí na minha. Vou seguir. Caramba, o cara fez um labirinto e se não teve o céu, velho. Vem pra cá. Vou seguir ele, não vai estar errado. Ele é espelho. Ele tá me levando pro mau caminho, velho. Aqui. Achei. Ah, moleque, consegui. Desvendeu o labirinto. Nossa, lá tem muita gente, eu tô botando aqui. Conseguiram passar aí, gente? O login foi agarrado ainda. Eu tava agarrado ainda. Agarrado ainda. Nem reposicionando, não. É, como eu tô. Tá acabando. Vira pra esquerda e não tá ré. Tá acabando. As quatro rodas estão sem contato. Ih. Eita misericórdia. Olha lá, olha lá. O HSP, mas eu... Nossa, tem mais um. Esse aqui é meio de lado, ó. Meio de lado e o último é menor. O HSP, mas eu vou passar aqui dentro. Olha o ponteiro, ele vai pro lado, olha aí. Olha o HSP. Caramba, mano. Tanto de loop é esse aqui, velho. Mais um. Mais um labirinto, não é possível. Carabirinto, vou passar aqui dentro. Eita, opa, opa, freia, freia. Não. Minha, cara. Você podia ter seguido o traçado mesmo. Ah, mas eu nem vi o traçado, vagabundo. Eita, eu ia esperar, galera, mas não deu tempo, não. Galera, deixa nos comentários o que você achou dessa corrida aí. Deixa aí se vocês querem mais corrida, assim, com o negócio da rotina. Mano, a galera tá fazendo uma série de doida aqui que eu vou te falar, viu, velho. Nem sei o que esse povo arruma, não. Faz uns loops de cabeça pra baixo, uns loops na diagonal, loop invertido, três mortal carpado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até a próxima. Fui.